Olhe, ou venha, salte seu corpo No mundo, dance, cada instante Brinque comigo, de novo Nessa estrada, um pé nas nuvens Outro pé no outro lugar Uma saudade, uma viagem Onde vai meu coração? Saiba como ser livre Todo momento da vida Viva, cada instante Dia após dia, após dia Nessa estrada, um pé nas nuvens Outro pé no outro lugar E na saudade, uma viagem Onde vai meu coração? E na saudade, um pé nas nuvens Ainda hoje, ainda vem no caminho Vem alguém, mais alguém, muito mais Canto alegre, não sigo sozinho Uma velha canção rock'n'roll Ainda vem mais alguém, muito mais Ainda vem mais alguém no caminho É alguém que não sai nunca mais É alguém que não sai nunca mais É você, tão feliz e sozinho Uma velha canção rock'n'roll É você, tão feliz e sozinho Uma velha canção rock'n'roll Uma velha canção rock'n'roll